Música CNM Notícias informa Elas não param de cair Meteoros são registrados no Brasil e na Costa Rica Um meteoro explodiu no céu sobre a Costa Rica E as pessoas relataram ter visto flashes no céu Outros relataram ouvir altos estrondos E sentir tremores Na mesma noite, uma rocha caiu do céu fazendo um buraco e um telhado em águas arcas São Carlos de Aleruela Agora especialistas analisaram a rocha para determinar a sua origem Mas provavelmente é um meteorito A mulher que encontrou a rocha espacial em sua casa Explica que ouviu o estrondo alto E foi até parte de trás de sua casa Descobriu um buraco no telhado Encontrou a pedra quente no chão Várias pessoas, bem como câmeras localizadas Perto dos vulcões Poás e Turrialpa Capturaram clarões de luz no céu Provavelmente a partir da desintegração E explosão do meteoro Câmeras registram Queda de mais um meteoro no Rio Grande do Sul, no Brasil Mas um meteoro caiu sobre o Rio Grande do Sul E com registro feito às 11h40 de quarta-feira 24 As imagens foram captadas na cidade de Itacoara Pelo sistema de câmeras do professor doutor engenharia Carlos Junque Outro fenômeno ocorreu recentemente Em 12 de abril de 2019 A extinção ocorreu em uma altitude de 66 quilômetros Sobre o território do Rio Grande do Sul A duração desde a entrada na atmosfera até a extinção do meteoro Foi de 0,834 segundos O meteoro pode ser visto a olho nu E possui uma magnitude inferior ao registrado em 12 de abril E sua extinção ocorreu em uma altitude maior A queda de meteoros tem sido comum no ano de 2019 E aumentou drasticamente No entanto, o que ocorre em menor número É o registro desses meteoros com maiores magnitudes Comenta o especialista Carlos Junque